É a mineiridade, envolta poesia, cachaça, música boa e artistas felizes e nutridos de amor, de alegria também. Deve-se estar sempre pêbado, esta é a única questão, a fim de não sentir o fato horrível do tempo que bate as tuas espadas e te dobra sobre a terra. É preciso te embriagar, sem trégua, mas de quem? De vinho? De poesia? Ou de vinho? E te amar foi o erro, foi o erro de amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Nesse espetáculo que a gente tanto ama, que é uma alegria, que é vibração, que traz essa vontade de viver, essa vivacidade e esse encantamento da cachaça, que é patrimônio cultural nosso, da poesia que alimenta e nutre a nossa alma todo dia, e é isso. Bom comportamento nunca foi meu ponto bom. Se juntinho nós dois morassem, se juntinho nós dois drumissem, se juntinho nós dois morressem, E se precisar o festiço de homem, entende e despise a altura para completar a plenitude de uma mulher nua. O espetáculo é feito por nós, mas é feito pelo público também. O espetáculo é interativo, o diferencial do Poesia com Cachaça é que o espetáculo é feito por nós, mas é feito pelo público também, É um convidado a participar E aí quem quiser Tem um momento que ele pode vir ao palco Ou falar e ler, dizer O seu poema preferido O projeto do meu mais profundo Desesperado desenho Uhul! E eu vi que me faça Você é bem feliz Peço desculpas Mesmo chorando Do meu bar na porta Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Todo mundo junto! Sair de cheiro Se não sei o mundo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A outra noite na boate azul Eu vi que me faça Sair de cheiro Se não sei o mundo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Azul Eu bebi demais Eu não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A outra noite na boate azul Nós amamos vocês Enviada-se Enviada-se Então A outra noite na hora Ya não sei o mundo Obrigada Obrigada E agora é o nome da escola A acelere a sociedade Muito obrigada A A Obrigado.